Olá, pessoal, aqui é o professor Grins, e nesse vídeo nós vamos resolver mais uma integral envolvendo um radical, ou seja, uma raiz. Neste caso, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos livrar da raiz, transformando essa raiz em uma potência. E como fizemos isso? É simples, nós podemos escrever que raiz enésima de a elevado a p pode ser escrito como a elevado a p sobre n, ou seja, quem está na sombra, que é o p, passa para o sol, e quem está no sol, que é o n, passa para a sombra. Eu sempre digo isso, que ajuda a memorizar. Então, o que nós temos ali? 2x² menos 1 elevado a 1, e o 7 é o nosso índice do radical. Então, aplicando essa propriedade, o que nós teremos? Nós teremos que a integral de 2x² menos 1, tudo isso elevado a quem está na sombra é o 1, passa para o sol, e quem está no sol é o 7, então passa para a sombra. 7 fica no denominador. E continuamos escrevendo xdx. E agora, temos que identificar qual é o caso que nós nos enquadramos. O caso que eu já estou identificando é a integral de u elevado a p du. É uma propriedade que está nas tabelas, então, u elevado a p mais 1 é o que nós vamos ter resolvendo essa integral sobre p mais 1. Qualquer tabela tem essa propriedade. Como a integral é indefinida, mais a constante. Essa constante é porque ela é indefinida. Fazendo a comparação, u é 2x² menos 1, e a derivada desse u seria 2 escorrega para frente, vai dar 4, e lá em cima, x² menos 1, que na verdade é 1, então não precisa colocar nada. Por isso, eu posso omitir o número 1. A derivada de 1 é 0, não precisa colocar dx. A próxima coisa que eu vou fazer é isolar o xdx para fazer a comparação, ou seja, a substituição. Então, fica du sobre 4 é igual a xdx. E agora, finalmente, eu vou fazer a substituição. Então, substituindo, 2x² menos 1 é o nosso u, então fica u elevado a 1 sobre 7. E o xdx, eu já coloquei lá embaixo, que eu estou circulando, é a mesma coisa que du sobre 4. Então, du sobre 4. A constante 1 sobre 4 pode passar para fora, multiplicando. Então, teremos 1 sobre 4, integral de u elevado a 1 sobre 7 du. Finalmente, agora, podemos aplicar a propriedade. Aquela propriedade que eu estou circulando ali, vai ficar com p mais 1 sobre p mais 1. Ou seja, 1 sobre 7 mais 1 sobre 1 sobre 7 mais 1. Então, colocando em prática o que eu acabei de dizer, 1, 4 fica na frente, é constante. u elevado a 1 sobre 7 mais 1 sobre 1 sobre 1 sobre 1 sobre 7 mais 1, mais a constante. Executando aquela soma 1 sobre 7 mais 1, nós temos que o mínimo múltiplo a 1 é 7. Então, 7 dividido por 7 é 1, vezes 1 dá 1, mais 7 dividido por aquele 1zinho invisível que está debaixo do 1 é 7. 7 vezes 1 é 7. Resultado vai dar 8 sobre 7. Embaixo também, no denominador, é 8 sobre 7, porque a soma é a mesma. Então, passando a língua e substituindo aquilo que eu encontrei, 1 quarto, u elevado a 8 sobre 7 dividido por 8 sobre 7 mais a nossa famosa constante. Bom, eu posso passar aquele 8 sobre 7 que está no denominador para cima multiplicando. Então, nós teremos 1 sobre 4, fica esperando, passa invertido 7 sobre 8 e, novamente, aquela potência em forma de fração pode ser transformada em raiz, falando a seguinte frase. Quem está na sombra, que é o 7, vai passar para o Sol, como eu já coloquei ali, e quem está no Sol, que é o 8, vai passar para a sombra. Então, fica u elevado a 8 mais a constante. O u, para nós, é uma variável auxiliar. Eu tenho que substituir o u por alguma coisa que tenha x. Então, lá em cima que eu estou circulando, o u é 2x² menos 1. Então, eu vou substituir o u por aquilo ali. Mas, antes, eu posso multiplicar o 7 pelo 1, executando a multiplicação. E embaixo, 8 vezes 4, que vai dar 32. E, agora, vem a volta para o x. A variável x é o que nós recebemos. u é uma variável auxiliar que tem que sumir. Então, 2x no lugar do u ao quadrado menos 1, elevado a 8, mais a constante. E aí está o resultado, então, da nossa integral. Mas, antes de terminar esse vídeo, eu vou deixar para vocês um exercício sugestivo para que vocês tentem resolver. O resultado desse exercício está na descrição do vídeo. Então, tente aplicar o que a gente aprendeu neste exercício. E com isso, eu espero que tenha ajudado, espero também que tenham gostado. E também espero encontrar vocês no meu próximo vídeo. Então, até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.